E a receita de hoje que eu vou até apresentar é o bacalhau acebolado. Vamos lá? Então agora vamos conhecer os ingredientes para fazer esse tipo de bacalhau. Aqui está o bacalhau ribeirais. Como eu falei, ele já vem de salgado. Esse aqui é uma caixa com 1 kg. Eu vou usar cerca de 500 gramas, na verdade. Não vai ser 1 kg inteiro. Porque a gente está em poucas pessoas. Vou usar a batata. Tem 4 batatas aqui. Eu vou usar o tomate cereja. Na verdade eu escolhi o tomate cereja porque é o que eu gosto mais, mas pode ser o tomate normal em uma delas. A cebola, que é o bacalhau acebolado, vai levar 4 cebolas. Ovo. 4 ovos. Sal e tempero a gosto. E para começar, vamos com o vinho. Além do vinho, tem que ter também azeite. Estava me esquecendo, a produção lembrou. Então é bom ter um bom azeite, vai ser usado bastante, viu? Para agilizar a receita, a gente já vai pegar os ovos e colocar para cozinhar. Então o primeiro passo é pegar os ovos. Coloca aqui não. Coloca aqui um jarro, uma caneca e uma dica, é colocar um pouco de sal que ajuda a cozinhar mais rápido. Enquanto está cozinhando, a gente já vai preparando a forma com o bacalhau, cortando a cebola. Então vamos nessa. O segundo passo, vamos cortar a cebola, então descascar ela e cortar em rodelas. Então vamos lá. O segundo passo, vamos lá. Agora chegou a missão do marinheiro, que é descascar as quatro batatas. Não é tão difícil, mas a missão é árdua. O segundo passo, vamos lá. Tchau Bom, agora eu já tenho tudo pronto, tudo descascadinho Então agora eu vou preparar a minha forma com todos os ingredientes juntos E untados com azeite, né E depois é só levar pro forno que em 20 minutos fica pronto Então vamos lá, vamos montar agora Eu vou colocar um pouco de azeite no fundo pra pro bacalhau não grudar Agora é só montar Elusive dreams This pre-life crisis Is killing me A beautiful Tragedy Who I was Was it me? Yeah, yeah You make it easier to be Easier to be me It's hard to believe You make it easy Well, agora já tá tudo pronto Tudo com azeite Tudo bonitinho E agora é só colocar no forno por 20 minutos E depois Se deliciar Bom, meu prato já tá pronto E é importante lembrar que é uma receita bem fácil, né Seca de meia hora a gente conseguiu concluir E qualquer homem pode fazer E é mais uma prova de que o bacalhau pode estar inserido no dia a dia E numa receita fácil Que não precisa de data especial pra ser feio Agora vamos experimentar You are still there Like coming home Coming up Yeah, yeah You make it easier to be 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 You make it easier to be